Música Eu passava dia e noite a trabalhar Era triste ver a mamã chorar Coisas da vida que tinham que enfrentar Dava tudo errado, era só lamentar Depois da guerra, do conflito de 90 anos Foi tanta coisa que até hoje me doi Me lembrei do tempo que o passado foi E quantas vezes que passamos fome e sede Não havia ninguém pra ajudar E quantas vezes já passamos difusores e sensações De que nada ia mudar E quantas vezes que a mamã chorando e orando Abraçando no peito do coração Quantas vezes dormimos na lamante da fama Ai meu Deus, não sou do tipo que só reclama Não sou do tipo que só reclama Eu passava dia e noite a trabalhar Era triste ver a mamã chorar Coisas da vida que tinham que enfrentar Dava tudo errado, era só lamentar Depois da guerra, do conflito de 92 Foi tanta coisa que até hoje me doi Me lembrei do tempo que o passado foi E quantas vezes que passamos fome e sede Não havia ninguém pra ajudar E quantas vezes já passamos difusões e sensações De que nada ia mudar E quantas vezes vi a mamã chorando e orando Abraçando no peito do coração Quantas vezes dormimos na lamante da fama Ai meu Deus, não sou do tipo que só reclama Não sou do tipo que só reclama Eu não posso ver Com a qualité do tipo que só reclama Mamona Music, seu blogger de sempre Mãe, isso é pra ti, mãe É pra ti Muito obrigado, mãe Do coração, mãe Obrigado Te amo, mãe Dona G O ministro Streaming Foi, mano